E pra quem for pegar a estrada nesse feriadão, pode preparar o bolso, viu? O combustível já está mais caro. Em Presidente Prudente, o aumento do etanol já chega a 20 centavos. Praticamente 3 reais. Esse é o preço do litro do etanol em alguns postos hoje em Presidente Prudente. A alta variou entre 10 e 20 centavos por litro e pegou de surpresa quem foi abastecer. Toma um susto, que a gente já chega, né? Pensa que diminuiu o valor, só que chega na hora, tá lá em cima. Tá muito caro, hein? Sem condições. O Jefferson já fez as contas. Vai passar de 150 reais por semana, o que precisa gastar para trabalhar. Mexo com instalação, tudo. Depende do combustível pra poder sustentar, senão eu não consigo. E não foi só o etanol. A gasolina, olha só, também subiu 10 centavos. E o óleo diesel, que teve reajuste autorizado pelo governo federal, já encareceu em alguns postos. Sendo encontrado na casa dos 3 reais e 60 centavos. Tá caro, muito caro. Com certeza, fica difícil, tudo fica mais caro, né? Alimento, transporte, fica difícil pra todo mundo, né? Só pra ter ideia, em março foram sete principais mudanças nos preços dos combustíveis, que mais impactaram pro bolso do consumidor. Agora, isso vem acontecendo desde 2017, quando o governo adotou essa política de alteração nos valores quase que diariamente. Mas isso tem gerado reclamação, tanto para quem compra, quanto pra quem vende. Pra nós é péssimo, né? Porque o cliente começa a questionar, só que eles não estão sabendo que as companhias já estão, já há vários dias, aumentando os preços. Sempre pesa, né? Porque o dinheiro não tá fácil de se ganhar, né? O consumidor paga tudo e mais um pouco.